Você acredita no exame nacional dos estudantes, o Enad, o Enem, o IDEB, como um medidor desses padrões altos de ético-morais para a gente se orientar, porque as pessoas se referem aos brasileiros como se a gente tivesse esse padrão de ético-moral alto para discernir. Exemplo da crítica que o Olavo de Cavalho faz sobre a hegemonia cultural de Grêmio, a supressão da individualidade no mercado livre, em contraste a John Locke, Hayek e dentre outros. O que você acha desses exames? É possibilito a gente ter o raciocínio simbólico a nível de discernimento crítico? Esses pronunciamentos recentes de Milley, eu concordo com 95% do que esse cara diz. Só tem uma coisa que eu não concordo com o que esse cara diz, quando ele diz que o socialismo não funciona. Sim. Ah, os sistemas servem para o que eles produzem, não para o que eles dizem produzir, não é isso? Hein? Então, o socialismo funciona, tanto é que ele ainda existe e é dominante nesse planeta, não é isso? Essas provas, elas têm como objetivo medir inteligência e capacidade mental ou garantir a conformidade e premiar os militantes pela sua conformidade com a ideologia dominante? O que você acha? Qual é o que você acha? Eu acho que é a última que você falou. No Enem tem PIN. As questões que mais pessoas acertarem valem mais. Você vai perguntar qual o protagonista da novela das oito ou qual o integral de raiz quadrada de x ao cubo. Quem vai acertar? Qual a questão que vai ser mais acertada? Da novela. Pois é, é a que vale mais. É isso aí, isso é o Enem. É. Eu fui o primeiro do Brasil na Enad. Tipo assim, eu entendi como funcionam essas provas, eu aprendi como se faz prova. Agora vai ser concurso assim. Vai ter prova padronizada, nacional de concurso. Você acha que eles vão medir inteligência, capacidade mental ou submissão à ideologia dominante? São quatro fases clássicas da Revolução. A primeira é a tomada do poder, que já foi efetuada. A segunda são os expurgos, a eliminação de possíveis oposições. A terceira é a contra-revolução. Quando os psicopatas piores dentro do grupo revolucionário, eles eliminam os outros, né? E a quarta é a estabilização. Quando eles eliminam os agitadores, os homossexuais, os degenerados e tal, que foram usados para chegar ao poder, não são mais necessários. E a União Soviética mesmo matou o homossexual, Cuba matou o homossexual. Eles usaram esses caras para chegar ao poder, chegam lá e matam todos, não é isso? Pô, o Pote, quando chegou ao poder, matou toda a classe média que levou ele ao poder, não é isso? A tendência é essa aí. Eles vão eliminar primeiro os bolsonaristas, né? Quem fez piques para o Bolsonaro já está doxado. Se eu fosse você, eu pensava duas vezes em continuar nesse país, deixar um centavo nesse país. A única oposição real em ditadura de exceção é o desinvestimento, é você comprar Bitcoin. Ou se picar mesmo daqui. E depois que eles tiverem eliminado a oposição aberta, eles vão eliminar as pessoas que não são mais necessárias, né? Você tem em qualquer livro de ciência política, primeiro semestre de faculdade de Direito, né? Primeiro em geral do Estado. Está tudo aí. Por exemplo, tem um livro que eu recomendo, o Reis Frid, muito bom de ciência política, tem vários aí. Explica as fases da Revolução. Agora tem uma pergunta aqui do... E não pagou nada, né? Não pagou nada. Só fez se inscrever no canal, né? E ele quer saber, e ele quer saber aqui, ó. Douglas HF, ele perguntou... Minha honra, Renato, você utiliza algum aplicativo para gerenciar suas aplicações em Bitcoin? Tipo, Trademap, Evil, Gorilla... Nada. Não uso nenhum aplicativo. Até acompanhar a senha, eu só recomendo altamente se você fizer com o Orbot. Se qualquer consulta que você faça online de endereço, eles vão associar o IP ao seu endereço. Não utilizo nada, velho. Eu acompanho saldos em um wallet que não importe private, tipo o Sentinel, e mesmo assim com o Orbot. Sem você identificar o seu IP, a entidade que você está consultando o saldo, velho. Não recomendo, não. Absolutamente seguro. É apenas aquilo que nunca foi na internet. Rapaz, esse negócio é... Nada de valor é fácil. Ou é arriscado, ou é esforço. Tem isso no Antigo Testamento e no Novo, velho. Os retornos na vida são proporcionais a esforços e riscos. Quem não estudar como funciona Bitcoin hoje vai ser eliminado, com quem não estudou nos últimos 20 anos como funcionava a internet foi eliminado. Qualquer empresa, insinuante, recado, eletro... As empresas que não entenderam como funcionava a internet, bancos, foram destruídos, não é isso? A mesma coisa aconteceu há 100 anos atrás com a energia elétrica e está acontecendo agora com o Bitcoin. Nada, nenhum político, ninguém relevante, nenhuma família vai sobreviver financeiramente se não compreender isso dentro de 3, 4 anos. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai para o Lago de Fogo, isso. O Lago de Fogo não é só espiritual, não. Tem um Lago de Fogo físico, autodestruição, pecado... Pecado não é a morte? Tem financeiro, físico e espiritual, né? Geralmente a salvação em uma camada leva a salvações demais, né? Quando você aceita a verdade e tal, você melhora psicologicamente, para de se embriagar, para de fazer merda, dar bunda e aumenta a sua saúde também, não é isso ou não? E aí, William? Você viu aí, William? O William está com um relacionamento aí meio... Acho que o William tem que abrir uma clínica. Já falou que já está vindo aí, não. O William tem que fazer parceria com o psiquiatra para fazer a clínica especializada em disforia de gênero, não é isso, William? Tem muita demanda aqui, viu? Eu vou ficar rico, porra. Eu quero você ser o cliente, eu estou precisando de um laudo, viu? É lésbica, é? É lésbica, você? Essa época de eleição aí, negócio de cota eleitoral, meu irmão? Todo mundo vai ficar com o leite, não é isso ou não? Hein? Eu vou ter que colar um advogado, um psiquiatra e um psicólogo, não é isso ou não? Estou especializado em disforia de gênero. Com certeza. Você tem que dizer, não, rapaz, eu vou ter que lhe acompanhar pelo menos um ano e meio, não é isso ou não? Sim, sim. Pode dizer uma coisa, tá aqui, né? Tem que ter uma preliminar, um acompanhamento, são não sei quantas coisas, não tem nem mais de plano aqui, não é isso ou não? Hein? Perfeito. É que é uma análise mais profunda. Uma coisa de pescaro de nada, não é atendimento de plano. Avisar a galera aí que já está já, o QR Code já está aí na tela. Renato já passou aqui as orientações do Satoshi, né? É, se você quiser fazer pergunta aí no Satoshi, se você não quiser eu vou me picar, esse é o dia, domingo é o dia da missa, né? É o dia do culto, né? É brincadeira? Então, gente, faz essa pergunta aí, manda um Satoshi. E a Caça, como é que está a câmera aqui? A situação, a posição, tem quantos vereadores aqui? Quantos vereadores estão assistindo aqui? São 23 vereadores. Três de oposição, né? De oposição. Só tem três de oposição. Rapaz, os caras dizendo que ia tomar camassarinha, vamos tomar camassarinha, o Betão vai tomar camassarinha ou não, não tem chance. Rapaz, eu não acredito nisso não, velho. Rapaz, os caras têm que derrubar muito dinheiro aqui, né? Ou não? É porque estão confiantes, né? Mas estão com a máquina, estão com o estado aí. Não, mas é uma coisa pra você dizer, tem três de oposição. Beleza. Mas nesses 18 que são a situação, uns 8 ou 9 ia apoiar o PT se o PT tivesse a máquina na mão, não é isso ou não? Você compara com isso ou não? Tem isso, tem isso. Tem muitos desses caras aí que são fisiológicos, que quem tiver com dinheiro na mão é o rola grossa, pra eles é o mestre, não é isso ou não? Não é isso ou não? Como é dinheiro na mão? Só assim ou no chão? Não é isso ou não? Não é, Maurício, esses caras só assim ou não são? E aí? Como? Pra financiar a campanha? O homem chega até, eu vou derramar... Pra financiar a campanha não? Esses caras não precisam de cargo comissionado, não precisam manter a base dele, não é isso ou não? Vou derramar, vou derramar aqui, vai, venha pra cá, Jean, que eu vou lhe derramar aqui 100 mil na sua campanha. Pois é. E aí? Eu também sou pré-candidato no município vizinho aqui. Mata de São João, você já foi lá? Ah, eu já. Mata de São João? É. Já, já fui lá, já. Será que eu vou sair do mesmo partido de Jean, bicho? Você vai ser candidato lá, é? Sou pré-candidato. É pré-candidato. Não pode pedir votos, senão ela se lasca. Pô, pré-candidato, não é isso? A vereador também? A vereador, é. Essa porra, viu? Rapaz, eu saí candidato uma vez, a gente tá do outro há 90 dias, agora só 45, velho, de licença, sacanagem isso, velho. Quem é que vai fazer uma campanha real em 45 dias? Por que os caras reduziram isso à metade? Pra quem já tá no esquema, continuava um ano, não é isso? Os incumbentes, ninguém tem como tirar o cara. Como é que você faz uma campanha que você não pode pedir voto? Tem um mês pedindo voto, hein? Não dá não, velho. Que porra é essa, hein? Só que ele tá com a máquina, já tá lá dentro. É, já tá com a máquina na mão, que ele não precisa pedir voto. Por um exercício do cargo do cara, já garante o voto, né? Hein? É. O que é que você acha que um vereador, que um pré-candidato, melhor dizendo, é vereador, ele tem que ter pra não se tornar fisiológico e orgânico e atender, né? Os anseios, sejam eles os desejos racionais ou as necessidades do município. É porque o que leva ele a ganhar a cadeira é isso, é a conversa dele com as pessoas que se identificam. Então, é quanto mais o voto do vereador, o voto mais difícil que existe. Sim. Quanto mais perto, quanto mais próximo é o cargo e quanto mais pessoas tem, tem mais candidatos. Sim. E tem mais gente próximo, vizinho, amigo, não sei o que lá. Cara, vocês normalmente, qualquer pessoa do interior, você conhece uma porrada de gente que vai ser candidato a vereador, não é isso? Verdade. Candidato a deputado, já são pessoas que você tem poucos, são poucas pessoas que tem acesso, né? Sim. Senador muito menos, governador menos e vai embora até a presidência da república. A maioria das pessoas que votam em Lula ou em Bolsonaro para a presidência da república foi porque Lula e Bolsonaro prometeu alguma coisa diretamente a eles. Olha a ideologia. É um voto mais ideológico de todos, vai diminuindo, vai sendo menos ideológico e mais compromisso pessoal. O que esse cara vai fazer para mim? Ele mora em minha rua, ele vai assaltar minha rua, ele é meu primo, ele vai segurar, ele vai manter a bolsa de estudo de minha prima, minha filha na faculdade, minha irmã. Esse cara vai manter meu irmão, meu primo, meu pai no cargo comissionado da prefeitura, não é isso? O curso de formação política do professor Alávio de Carvalho, recomendo altamente, ainda está online no COF lá, se você quiser comprar e assistir, explica claramente. Quando você vai escolher uma pessoa, politicamente, o compromisso pessoal dela sempre fala mais alto que a crença pessoal. Você tem filhos? Não. Você tem pai e mãe, não tem? Mãe. Pronto, pois é, vamos dizer que você me devesse um dinheiro que você não tem como ir me pagar. E se eu chegar para lhe cobrar e você não tiver, você vai ser meio escravo, vou te vender no brega. Você vai fugir ou vai se entregar como escravo? É, né? Você vai desonrar a sua palavra, sabendo que aquilo é errado, por um compromisso pessoal maior, que é com sua autopreservação, não é isso? Perfeito. Se você tivesse filho mais ainda, ou não? Sim. Sim. É isso. Nessas situações de vereador, de prefeito, a maioria das decisões não são ideológicas. A questão não é se o cara... O problema aí não é o cara beneficiar ou não a base dele. O problema aí é o cara ser ou não fiel à base dele. Porque, por exemplo, o cara que me apoia, o cara que me apoia para ser pré-candidato, para ser eleito, ele quer que eu apoie qualquer um que eu ganhar ou quer que eu detesto ao comunismo, à vagabundagem? Hein? O cara que apoia é Jean. Jean não é... Não é... Não é estruturador da Polícia Federal? Jean não é empresário? Jean não é professor de tiro? Não trabalhou praticamente na polícia, no Rabecão, a porra... Vem cá. Jean vai ser a favor de uma guarda municipal desmoralizada aqui na cidade? Jean vai ser a favor de política pró-vagabundo aqui? Hein? Se ele fizer isso, nunca mais ele é tanado, ainda fica desmoralizado, não é isso? Ele nunca mais anda com a cabeça erguida aqui. Porque ele tem compromissos pessoais que falam mais alto, inclusive, do que qualquer crença que ele possa ter, via ter, não é isso ou não? Sim. Pois é. Na hora que você vai escolher um candidato, você tem que ver quem é esse cara, ele é parente de quem, ele é filho de quem, quais são os compromissos dele. Jean vai defender política desarmamentista, sendo sócio de estande de tiro, para que ele tenha esse ambiente, tendo um amigo dele vindo dessa galera, não é isso ou não? Ele anda com a galera da polícia, não é isso? Ele vai ser pró-vagabundo ou pró-polícia? Ou pró-trabalhador? É isso, tem que ver o compromisso do cara. Adianta o cara vir, como o Lula disse, ah, eu sou contra o aborto, ele anda com quem? Quem apoia ele, não é isso ou não? Sim. O que adianta o cara dizer que é contra a pedofilia e andar com o lança-leite, lá na lança-leite, o nome do novo padre aí? Padre, não falte padre, né? Lança-leite. Pois é, adianta você dizer que é contra a pedofilia e andar com o pedófilo? Você vai apoiar quem? Os caras que lhe apoiam, não é isso ou não? É, exatamente. Você é uma médica que você anda. Você andar com vagabundo, você vai se achar o que é normal. Ser vagabundo. É mentira o que eu estou dizendo aqui ou não é? Ao longo do tempo se corrompe, ao longo do tempo se corrompe. Não, é o seu padrão de normalidade. Assim como a gente começou aqui no início da conversa, você não pode criar uma coisa que você nunca viu. Você vai achar normal o que você acha que eu vejo na sua rotina, não é isso ou não? Sim, sim. Agora, Renato, se você morasse aqui em Camaçaria, você apoiaria a GA? Rapaz, eu apoio o Gia mesmo sem morar aqui, meu velho. Eu apoio o Gia mesmo sem morar aqui. Eu não posso nem dizer o que eu faria se eu morasse aqui, que vai ser crime eleitoral, não é isso ou não? Eu não posso dizer que votaria, não posso dizer que financiaria, não é isso? Rapaz, se eu morasse em Camaçaria, eu ia querer o Gia vereador. Você não ia querer não, um vereador que fosse pró-polícia, que a galera conhecesse, tivesse acesso ao cara. Você acha que esse cara vai aumentar, vai agilizar, ter mais viatura pra polícia, ter mais pessoal lá, ter pessoas da prefeitura terceirizadas desde que o cara consegue informação, consegue agilizar? E acaba aí, quando morre uma pessoa, já imaginou morrer sua mãe? Morrer um parente, você ficar quatro, cinco, seis horas esperando aí? Hein? Com você do lado afastando o cachorro pra não comer um pedaço de sua mãe, de seu filho? É bonito isso? Hein? É humilhação, velho. O Estado da Bahia hoje, o Estado da Bahia hoje, consegue fazer uma prestação eficiente de polícia sem apoio do município? Não. Agora, se o município apoiar, muito que bem. Tem município que não dá apoio nenhum, não é isso ou não? Hein? E cima do muro é do lado de quem? Em cima do muro é de Jesus, é de Deus ou é do diabo? É do diabo. É do diabo, não é isso ou não? Se você não apoia pra o que o mal vença, basta o quê? Que o bom não faça nada, não é isso ou não? Porque o vagabundo vai agir, não é isso? O mal vai agir, meu irmão. Se você não detesta no mal, você vai perder, não é isso? Exato. Por default, se você não fizer nada, nascer e ignorar que existe um bem e um mal, você vai pro lago de fogo, não é isso? É. Default padrão, viu? É, por padrão. É isso, é. A diferença básica da mentalidade esquerdista e direitista é exatamente essa. Se a natureza humana é inerentemente boa ou má, o cara que acredita na ideologia bíblica, ele reconhece que a natureza humana é inunda, pecaminosa e que ela pode ser aperfeiçoada através de Deus, não é isso? Da salvação. O cara que é esquerdista, não. Acha que todo mundo nasce bom, nasce beleza. O islâmico, por exemplo, acha que todos os bebês são islâmicos, ele se degenera com o tempo, não é isso ou não? Sim.